Olá meus caros internautas, garantia de G4 e chance de título no domingo, as missões do Inter contra o Sport. Colorado pode elevar a taça do Brasileirão com duas rodadas de antecedência, mas precisa fazer a sua parte e torcer por uma combinação tanto de seus adversários direto. A cada rodada o Inter se aproxima do tão sonhado título do Brasileirão. Desde 1979 não conquista o Brasileiro. Melhor das hipóteses, pode a cada rodada o Inter se aproxima do tão sonhado título do Brasileirão que não vem desde 1979. Na melhor das hipóteses, pode até mesmo no final de semana com duas rodadas de antecedência. Mas o que está mais ao alcance no momento é a garantia de vaga na fase de grupos da Libertadores. A matemática, além do futebol apresentado em campo, virou aliada dos gaúchos. Sem perder a 12 jogos e com 9 vitórias no período, os comandados de Abel Braga tomam a ponta da tabela do campeonato e pretende mais soltá-la. O Inter soma 66 pontos, 10 a mais que o Fluminense que está em quinto colocado. Caso derrote o Sport no duelo da quarta-feira, já assegura a posição entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro 2020 e a consequente vaga na fase de grupos da Libertadores. Se empatar, o Fluminense não pode vencer o Atlético no Maracanã. Para confirmar o G4, a vitória sobre o Sport garante a vaga na fase de grupos da Libertadores ao Colorado. Se não vencer o Sport, torce contra o Fluminense que não pode somar os pontos contra o Atlético Mineiro. Em sétimo lugar, o Palmeiras tem um jogo a menos e também poderia roubar um posto no G4. Mas já tem vaga assegurada na Libertadores de 2021 pelo título de 2020. A briga pelo título. Para alcançar a tão sonhada após 42 anos, a tarefa é mais árdua para os colorados. Mesmo assim, o título pode ocorrer no próximo domingo. Para isso, precisa superar o Sport na quarta-feira e o Vasco no final de semana. Assim, alcança 72 pontos. Mas o Inter depende também de uma combinação de resultados de seus adversários diretos. O Flamengo, segundo colocado, precisa perder para o Corinthians no Maracanã. Neste caso, os cariocas chegam no máximo a 71 pontos ao final do campeonato. Ainda necessita de um tropeço do Atlético Mineiro em terceiro no jogo contra o Fluminense e o Bahia. Na quarta e no domingo, respectivamente, os mineiros não podem somar mais que 4 pontos. Já o quarto colocado, São Paulo, possui uma partida a menos, porém está a 8 pontos atualmente do Inter. Se não vencer o Ceará, o Grêmio atinge o máximo 62 pontos. Nem mesmo com a vitória sobre o Palmeiras, o compromisso adiado para o dia 18 supera a pontuação colorada no final da competição. O campeonato está afunilando, chegando nas suas rodadas finais. Mas sempre o próximo jogo é o mais difícil. É isso aí que a gente vem treinando, conversando. O esporte brinca pelas suas coisas e nós, pelas nossas, temos que estar atentos a todos os detalhes, destaca Edmilson. Só que tudo não passa de projeção. O Inter precisa pensar no dever de casa do esporte na quarta-feira. A partida será disputada às 19h no Beira Rio. Um abraço a todos. Boa sorte ao Inter e ao seu time. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!